Já o Canessas não resistiu ao cancro contra o qual lutava há vários meses. Primeiro no Tancris e entretanto alastrado a outros órgãos vitais. A Sucilite morreu, esta segunda-feira, aos 66 anos, uma notícia que levou várias figuras públicas a prestar uma última homenagem à amiga. Cláudio Ramos, por exemplo, acompanhou de perto a luta da mulher do empresário Álvaro Canessas. Os dois eram amigos e o apresentador dava sempre notícias do estado de saúde de Jô. Nas redes sociais, recordou a sua alegria, da alegria em pessoa. A verdade é que não estávamos acostumados. A minha amiga Jô, a mulher do Álvaro, já Flávio Furtado lembra que Jô Canessas vivia a vida de maneira muito intensa. Até um dia, minha querida amiga, até um dia. Sei que gostava tanto de viveres. Sei que lhe custou tanto partir. Sim, a Jardim também fez questão de prestar uma última homenagem. Minha querida Jô vai fazer-nos muita falta. Duarte Silva escreveu, o tempo passa rápido e nós vamos voltar a rir muito. Tenho a certeza disso. Em declarações ao site da VIP, Teresa Pinto Coelho, grande amiga do Jô Canessas, lamenta a partida de uma grande mulher. Foi uma lutadora. Mesmo doente continuava sempre agradável. É uma amiga que se vai. Era uma grande senhora, que tratava muito bem os amigos. Declarou. A balada. Maria José Galvão de Sousa também acompanhou a amiga Jô Canessas nesta luta e recorda o sorriso genuíme da mulher do empresário. Era uma grande amiga, com uma personalidade muito forte, sabia bem o que queria e o que não queria. Era única. Nunca perdeu a alegria. Mesmo nesta última fase. Pensou sempre que houvesse uma cura para a doença. Estive com ela recentemente e ela falava que queria ir para a Espanha para fazer outro tipo de tratamentos porque sentia que já não estavam a funcionar. Lembrou. Emocionada. Nos últimos dias, estava febril durante a noite e, por isso, não conseguiu viajar. Contudo, eu ia lá durante o dia e ela apresentava a mesma cara, o mesmo brilho nos olhos. Nunca teve a imagem de uma pessoa que tinha o problema que teve. Nunca lhe ouviu um ai. Atualmente, estava a medicação para conseguir suportar as dores, acrescentou. O funeral da mulher de Álvaro Canessas realiza-se esta terça-feira, dia 5 de março, às 15h. Uma hora antes, acontece a missa do corpo presente, na Basílica da Estrela. Jô Canessas será sepultada em Benfica. Ricardino Batista em Pala. Jô Canessas será sepultada em Benfica.